Bem vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera vamos para as notícias Galera saiu uma lista aqui com os jogos que estarão disponíveis logo no lançamento do Xbox Series X e Xbox Series S É, já tem aqui uma lista e eu vou trazê-la para vocês Olha, se depender dos jogos realmente vai estar bem maneiro, olha Vamos lá, primeiro de todos aqui da lista, Gear Tactics Esse já está disponível para PC, mas vai estar disponível também para a nova geração Forza Horizon 4, também já está disponível para PC e Xbox One Mas vai ter a sua versão para a nova geração também, já disponível no lançamento Tets Effects Connected, também vai estar disponível Todos esses que eu estou falando não estão disponíveis, esse também vai estar disponível para PS4 e para PC, tá bom? Bright Memory, não conheço esse jogo, não vi, mas vai estar disponível também Depois vamos dar uma pesquisada aí, ver se a gente traz alguma coisa sobre esse jogo Parece ser interessante demais Yakuza Like a Dragon Quem gosta aí da série, da franquia, né? Da Yakuza, já vai estar disponível também para o Series, para a nova geração Series X e Series S Cyberpunk falaram que vai estar disponível também, a gente não sabe se vai ter direto já no Brasil Talvez no modo digital sim Se Cyberpunk for lançado dia 19 de novembro mesmo, né? Eu acho que está um pouco difícil, mas isso é um papo com outro vídeo Call of Duty Black Ops Cold War também estará disponível Mas vai chegar apenas 3 dias depois do lançamento mundial do Xbox Vai estar disponível apenas dia 13 de novembro e não dia 10 de novembro Devil May Cry Special Edition, muito bom também Vai estar disponível logo no lançamento Isso é bom porque a galera vai pegar o novo... a nova geração E não vai sentir falta de jogos, né? O PS sim está mais ou menos Acho que a Microsoft acertou um pouco mais nesse daí E acho que ela vai ter mais... vamos dizer... Mais títulos, né? Para a galera poder jogar Assassin's Creed Valhalla também estará disponível Watch Dogs Legend também Ah, esse aqui todo mundo acho que já imaginava que estaria disponível também para a nova geração Marvel's Avengers Esse aqui também já estava... Meio que o pessoal já sabia, eles já meio que falaram que vai estar disponível também Fortnite, óbvio, não podia faltar Mayden NFL 21 NBA 2K 21 Óbvio, esse aqui também já estava... a galera já sabia Dirt 5 Esse Dirt 5 lembra muito o Derby Rally Se eu não me engano, era o nome do jogo Se é que não virou esse nome, né? Mas lembra muito o Derby Rally, era muito maneiro esse jogo Tem um jogo aqui que eu não conheço Observer System Redux Nunca vi, não conheço Maniter É um jogo do Tubarão lá E são esses, né? Vamos ver se... Tomara que no lançamento tenham mais jogos, não somente esses, né? Porque é meio frustrante você comprar uma nova geração e não ter jogos para essa geração Só tem jogo adaptado, só tem jogo da antiga geração que se pode rodar da nova geração É um pouco ruim isso, vamos aguardar, mas eles estão trabalhando aí firme para trazer essa nova geração já bomba Para a galera que gosta de Resident Evil, essa aqui é uma boa notícia, galera Boa notícia mesmo Resident Evil no Escuro Absoluto, Infinite Darkness em inglês É a nova série animada franquia para Netflix E foi oficialmente anunciada no Tokyo Game Show Só que parece que o Netflix Portugal meio que revelou antes da hora a nova animação Vai ser uma série meio de terror assim, mostrando o retorno de Leon e Claire É, exatamente, galera Leon e Claire de volta aí nas telinhas E no modo agora, série animada E eles publicaram o trailer, eu não vou passar aqui porque eu não sei se eu vou tomar um strike flag da Netflix Então eu não vou botar aqui, mas eu vou deixar aqui o link na descrição Você pode ver o trailer E é aquele estilão de sempre O susto, o zumbi e o neguinho realmente se cagando de medo Porque dá susto, dá susto Eu tomo muito susto com esse tipo de filme Eu nem vejo, pra dizer a verdade, não gosto muito de tomar esse tipo de susto, não Agora eu fiz um vídeo falando sobre ele Eu não sabia se ia ser lançado no Brasil Porque eu vi esse Twitter da Netflix Portugal Então eu não sabia se ia vir ou não para o Brasil Mas tá confirmado agora para o Brasil, toda a Netflix mundial É porque a Netflix Portugal meio que deu uma escorregada E publicou antes da hora que não deveria Bom, se você gosta da série Netflix, tá animado pra essa nova série Não tem data de lançamento, tá? Só pra avisar Não tem data, é breve Talvez 2021, ninguém sabe É, 2021, é isso mesmo 2021 tá confirmado, mas não tem data ainda Tá bom? Você vai ver? Deixa aqui embaixo no comentário Quero saber se você tá animado com essa nova série da Netflix Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Não esquece de deixar o seu comentário aqui também embaixo E não se esquece de me seguir nas redes sociais Tamo junto, valeu galera, se inscreva Um abraço, até o próximo vídeo Valeu, eu fui Tchau! 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 Obrigado.